Nesse potinho tem água de água construída. Então, pra que que é isso? E por que vamos fazer? O burro, ele tem alguns componentes que deixam os dentes mais fortes e evitam que decarem. Então, isso é bom. Porque aí você vai ficar com os dentes mais fortes e então vão ter cara e não faz. Isso é muito bom. Oi? Vai, vai. Então, como que é feito? A gente coloca na boca e faz bocheche. Bocheche, ó. Isso aí. Depois, o pai pode vir aqui e já tem medo e já tem medo. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer com a menina aqui, com o menor e com o maior. Tá vendo? Isso aí. E aí, como que nós fazemos de menina e de menina? Menina e de menina. É? Então, vamos com a menina primeiro. No. Um. No. No. Dois. 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 Um. Então, ó, aí, beleza, ó, meninas, o que eu disse pra vocês, coloca na boca, mochete, que eu vou marcar o tempo, e aí que eu falar, acabou, pra vocês verem aqui, beleza? Se eu só não quero pegar tudo, a Sofia, ela, ela, ela engole, as muitas pequenas delas. Dá. Todo mundo já pegou? Então deixa eu marcar aqui 1, 2, 3 e já Não, olha Fala oi Fala oi Tirando Tira Que legal Lá vai Lá vem todos os dentinhos Tira A gente pode ir Sentir Tira 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 Tira